Obrigadão, tomara que não tenha mais problema assim. Um abraço, bom trabalho. Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar para crianças e adolescentes. Esse projeto altera a lei de diretrizes e base da educação, que passa então a admitir essa opção do ensino domiciliar, desde o ensino infantil até o médio. O texto base do projeto foi aprovado ontem à noite, após a matéria passar a tramitar em regime de urgência. O projeto impõe condições para admitir o ensino domiciliar. Mesmo estudando em casa, a criança ou adolescente terá que estar matriculado em uma instituição de ensino e terá que cumprir os conteúdos de cada ano de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Um dos pais, ou responsável, deverá ter nível superior ou educação profissional tecnológica em curso reconhecido. Os pais também vão ter que apresentar certidões para provar que não possuem antecedentes criminais. A tramitação aqui na Câmara foi longa. O projeto foi apresentado há 10 anos e outras seis propostas foram anexadas ao texto original. O governo do presidente Jair Bolsonaro é autor de uma delas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal também discutiu o tema. Na época, o STF entendeu que os pais não podiam adotar o ensino domiciliar porque não havia uma lei que assegurasse a avaliação da aprendizagem e da socialização da criança ou do adolescente. Regras que foram incluídas no projeto aprovado ontem. Pela proposta que regulamenta o homeschooling, o aluno terá acompanhamento de um tutor da escola. O colégio terá que promover reuniões semestrais com pais e alunos para avaliar a aplicação do método. Também vai precisar informar anualmente às secretarias de educação que o estudante está matriculado e manter o cadastro dele atualizado. A avaliação da aprendizagem será feita anualmente. Para os alunos com deficiência ou transtorno de desenvolvimento, o prazo será menor a cada seis meses. Caso o estudante do ensino fundamental e médio seja reprovado em dois anos consecutivos ou em três anos não consecutivos, os pais perderão o direito de optar pela educação domiciliar. A Associação Nacional de Educação Domiciliar defende o projeto. Rick Dias, presidente da ANED, afirma que as famílias têm o direito de optar se querem ou não que o filho siga o modelo tradicional de ensino dentro das escolas e diz que o método não gera prejuízo. Esse projeto é um avanço grande, vai permitir as muitas famílias saírem desse limbo jurídico no qual elas estão. Se aquele pai, aquela mãe entende que a educação personalizada é melhor para aquele filho, então ele precisa ter essa opção. Não é só na escola. Como eu disse, não somos contra a escola, somos a favor da escolha. O Todos pela Educação é contra a proposta. Gabriel Correa é responsável pela área de políticas educacionais. Ele argumenta que o ambiente escolar também é importante para a socialização e segurança da criança. A educação escolar vai muito além disso. A sociabilização, por exemplo, o contato com o diferente, com outros colegas, com professores, é fundamental. Além disso, aqui no Brasil, sabemos que as escolas são instrumentos importantes de proteção social, de identificar vulnerabilidade nos estudantes, extrema pobreza, casos de violência e abuso. Os deputados voltaram ao plenário hoje para concluir a votação do projeto. Entre os parlamentares, as opiniões também estão divididas. A educação brasileira tem muito a avançar com o homescure. São milhares de famílias que hoje já têm essa prática. Muitas delas, lamentavelmente, são perseguidas por instituições judiciais no Brasil, respondendo processos judiciais, o que lamentamos. Porque neste nosso Brasil, nós precisamos entender e garantir a liberdade. Esse projeto não é prioridade. Ele também aprofunda as desigualdades sociais. A pandemia demonstrou que o ensino em casa é mais difícil para aqueles que são mais pobres. são aqueles que muitas vezes têm mais dificuldade de acesso, inclusive, a um ensino complementar.